Para contar essa história terrível, em Itacoarituba, um pai manteve as duas filhas reféns e depois matou as crianças usando uma faca. O caso chocou a pequena cidade e ganhou repercussão nacional. A Isadora Venturini já vai dividir a tela aqui comigo, está acompanhando essa história desde ontem, inclusive passou a noite lá na região. E agora está, se eu não me engano, em Avaré, acompanhando uma coletiva que aconteceu agora há pouco. E vai trazer todos os detalhes do caso, atualizações para a gente a partir de agora. Eu fico imaginando, Isadora, o que você percebeu e sentiu ao chegar numa cidade pequenininha aqui do interior de São Paulo. Com certeza o assunto do dia, uma atmosfera pesada, uma energia pesada por conta desse crime chocante que foi registrado ontem na cidade. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde também para todo mundo que está acompanhando o Brasil. Gente, realmente não é uma cobertura fácil, viu, Fabiano? Como você disse, a atmosfera é pesada, os familiares, os vizinhos, os amigos ali, todos vivenciaram ali em tempo real o momento desde o início, quando eles começaram a sentir o cheiro do gás, quando a polícia chegou no local para fazer as negociações, para que ele libertasse as meninas. O momento também da retirada do corpo da casa no fim da noite de ontem. Então, tudo isso mexe muito com as emoções, com todo mundo, porque foi de uma forma muito violenta. É algo que, óbvio, ninguém esperava, até porque não era uma atitude de se esperar dele, porque todos disseram que ele era um trabalhador, com temperamento normal, tinha boas relações com as filhas, então realmente choca e muito quando acontece isso, né, do lado da tua casa, como aconteceu. E a cidade é pequena, realmente, então a cidade inteira está chocada diante dessa tragédia, né? Foram dois anjinhos, como a todo momento o pessoal falava das crianças da Nathalie, Nathanaele, 5 e 6 anos de idade, apenas 5 e 6 anos de idade, Fabiano. E elas aí foram mortas de uma forma muito violenta. Como você disse, a gente estava acompanhando, de fato, a coletiva de imprensa que foi realizada aqui na Delegacia de Avaré, que é a responsável pelas investigações, Fabiano. E, de acordo com a delegada, após as 6 horas ali, né, de negociações, o GAT veio de São Paulo para negociar. Após tanto tempo ali, tentando negociar, e ele não apresentava nenhuma prova de vida das duas, em determinado momento, os policiais já estavam suspeitando que elas já estivessem mortas, Fabiano, que elas já estivessem mortas, até porque eles não ouviam as vozes das duas. E quando o Nathanael, o pai das meninas, que fez esse homicídio, praticou este crime, ele, quando ele aparecia na janela, ele aparecia com as mãos ensanguentadas. E os vizinhos, quando tentavam pular o muro para ver o que estava ali acontecendo, viam também ele totalmente transtornado e cheio de sangue. Então, quando ele abriu, deu uma brecha ali naquele momento de negociação, os policiais conseguiram invadir o local, né, conseguiram fazer uma entrada forçada, fizeram, realizaram, deram um tiro de borracha contra ele, para que ele pudesse ser contido. E aí, a cena lamentável, como a delegada descreveu para a gente, que eles encontraram a casa coberta de sangue, Fabiano. Uma das filhas estava na cama, a outra estava no chão. As duas estavam com ferimentos na região do pescoço, com cortes na região do pescoço. Provavelmente, foi usado uma faca para fazer esse corte. E uma das meninas, uma das filhas, de acordo com a delegada, Fabiano, no corte estava bem profundo, praticamente, ele decapitou ali, degolou a cabeça da filha. E uma das filhas, inclusive, também sofreu e muito, até, infelizmente, ela morrer, porque ela acabou engasgando com o sangue. A cena, toda a história é muito lamentável, muito trágica. Hoje, pela manhã, ainda, quando a gente chegou, Fabiano, a gente viu dois amiguinhos das duas levando flores na porta da casa. A gente não tem nem como não se emocionar, porque as crianças vivenciaram e viram toda essa cena, e eles deixaram flores na porta da casa para prestar homenagem às amigas da escola. A escola também não suspendeu as aulas, também. Então, não tem como a gente não se emocionar diante de uma tragédia como essa. Olha, Isa, é difícil. A gente que está aqui longe, eu não cheguei nem perto lá da cidade de Itacoarituba. É o que eu falei quando eu te chamei. A atmosfera, a energia que a gente sente quando chega próximo de um crime grave, onde aconteceu um crime violento como esse, a gente sente. A gente não precisa nem ver, não precisa entrar na cena do crime, a gente não precisa visualizar ali as vítimas, nada. Basta a gente se aproximar do local do crime, onde aconteceu o crime, que a gente já sente aquela energia. São duas crianças, eu vi as fotos das meninas de 5 e 6 anos de idade. São crianças, são pessoas inocentes, são seres humanos que não têm uma maldade sequer no coração, porque a pessoa que falar que uma criança de 5 anos tem algum tipo de maldade no coração, ela não sabe definir o que é maldade, o que é amor, ela não conhece de sentimentos. Uma criança de 5, uma criança de 6 anos não tem maldade nenhuma. Não fez maldade para ninguém na vida ainda. Então, nada, não existe nada que a gente possa tentar se apegar para diminuir um pouco do espanto, da dor de perceber o que aconteceu. Eu compreendo, Isadora, exatamente o teu sentimento, o teu momento de emoção, porque eu acho que quem está em casa e está acompanhando essa história, quem está em casa e está aí recebendo as informações, com certeza fica também emocionado, chocado e mexido. Não tem como você, que é uma pessoa de bem, um cidadão de bem, não ficar aí chocado com isso. Tanto é que tem informação de que a população tentou ali enquadrar o pai das meninas para fazer justiça com as próprias mãos. E não tem o que você criticar com relação a isso. Pelo amor de Deus, o cara tirou a vida das duas filhas, das duas crianças, a sangue frio, usando uma faca e teve a coragem e a capacidade de ficar praticamente o dia inteiro dentro da casa com as meninas mortas, negociando ali com a polícia. E quando a polícia percebeu que ele não dava nenhuma prova de que as meninas estavam bem e os vizinhos viram que ele tinha sangue no corpo, a polícia já concluiu que alguma coisa ruim tinha acontecido e a polícia invadiu. A Isadora, inclusive, fez uma reportagem ontem à noite lá em Taquarituba. A gente vai colocar no ar agora e eu vou voltar a falar com a Isadora, porque a Isadora acompanhou agora há pouco a coletiva de imprensa e vai trazer aí mais detalhes a respeito do que o acusado disse. E são coisas absurdas. Você vai ouvir da boca da Isadora alguns trechos do que ele disse para justificar ou não justificar o que aconteceu ontem. E é coisa absurda. Primeira reportagem, Rodrigo, está no ponto. Já pode colocar no ar. O corpo das meninas de 5 e 6 anos de idade foi retirado por volta das 10 horas da noite. O caso aconteceu aqui, nesta casa. O pai fez as filhas de reféns por mais de 6 horas. O GAT, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU e Conselho Tutelar tentaram por todo o dia negociar a liberdade das duas. A cunhada de Janaína, mãe das crianças, contou para a gente um pouco de toda essa história. Nunca, nunca a gente vai pensar que vai acontecer isso com dois anjos. Gente do céu, é muita crueldade. É muita crueldade a parte dele. A gente não sabe o que ele estava pensando, o que ele estava fazendo. Mas, moça, é muita crueldade. É muito. O que ele fez não se faz. Não se faz com ninguém, nem com o pior inimigo da gente. A gente não faz isso. Ai, Deus é livre, moça. É só Deus mesmo para ter misericórdia de nós. É só Deus. Jamais a gente vai pensar o que vai acontecer na cidade da gente, do lado da casa da gente. Jamais a gente vai pensar, moça. Mas é isso que aconteceu, sabe? É muito triste. Eu queria estar aqui por outra coisa. Deus que me perdoe ele estando morto, mas não as meninas. Mas não as meninas. Pois é, é o que eu falei agora há pouco. As meninas são inocentes. Não tem nada. E nada justifica crime nenhum. Crime nenhum. Mas o cara tem a coragem de tirar a vida das filhas. E o pior, aparentemente nada estava acontecendo que justificasse a apreensão. Parece que a mãe, inclusive, saiu cedo de casa e deixou as crianças sob os cuidados dele. Parece que uma outra menina estava lá, uma adolescente, que foi para a escola. Então, assim, aparentemente estava tudo normal. Parece que ele ligou para a atual companheira dele, pediu para ela buscar ele e tudo mais. Ou seja, a gente não tinha a ideia de que algo ruim pudesse acontecer. Muito menos a família ali. Olha, fez ameaças. Já fez isso. Falou que ia fazer isso. Então, você já tem ali um cenário sendo criado. Nesse caso, aparentemente, a não ser que a Isadora atualize as informações agora com base no que a delegada falou, a gente não tinha nenhum indício de que algo ruim pudesse acontecer com ninguém. Nem com as crianças, nem com a mãe, nem com ninguém. Então, pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo aí está recido com a história da morte das duas crianças. Duas meninas de 5 e 6 anos. Quais são as informações, Isadora, que a polícia passou agora nessa coletiva de imprensa? Acredito eu que acabou agora há pouco. Você falou que começaria às 2h30, então acredito eu que tenha terminado agora há pouco. Quais são as informações que a polícia passou para a imprensa a respeito desse caso? Olha, Fabiano, de acordo com a delegada, realmente não havia nenhum indício de que ele poderia cometer esse crime, que realmente ele foi na casa da ex-esposa para ver as filhas, ele queria passar ali a noite com elas. Eles tiveram uma conversa, a delegada ainda informou, acho que a Janaína, a mãe das vítimas, falou com os policiais. E num determinado momento da conversa, à noite, ele pediu para reatar o casamento com a Janaína. Mas ela disse que não, que não queria reatar, mas eles não tiveram nenhum tipo de briga, nenhum desconforto e ficou tranquilo. Tanto que ele permaneceu na casa, dormiu lá na casa e passou a noite lá. Então, de manhã, quando ela saiu para trabalhar, ele ainda teria pedido para que ela não fosse trabalhar. Ele teria pedido para que ela faltasse do trabalho e ficasse em casa. Mas ela falou que não podia, que não tinha como que tinha que ir trabalhar. Então, nessa conversa aí, a delegada suspeita também, Fabiano, que a Janaína, a mãe das crianças, ex-esposa de Nathanael, também teria sido ali uma possível vítima também por conta dessa conversa. Porque ele pediu para ela ficar em casa. Então, ela também poderia ter sido uma vítima ali também dele. Mas, realmente, ele tinha uma enteada, a filha da Janaína de um outro casamento. Ele mandou ela para ir para a escola, pediu para que ela levasse as chaves e o cadeado. Então, justamente, parece que já estava meio que premeditando o que ele poderia fazer. E, logo pela manhã, ele já ligou o gás e, por volta das 10, 11 horas, que a polícia acredita que ele teria, então, matado as duas filhas. O que mais choca, Fabiano, que a delegada falou aqui na coletiva, o que mais choca é que, quando ele saiu da cena do crime, ele não conseguia pronunciar nenhuma palavra, nem falou sobre o ocorrido. Disse até que ia permanecer em silêncio. Mas, hoje pela manhã, a delegada falou, vamos fechar essa história, vamos honre a memória das suas filhas. Ela mostrou a foto das duas crianças, uma foto que ele estava com elas, inclusive. Quando ela mostrou a imagem, Fabiano, ele negou que conhecia, que não tinha filhas, que ele não sabia quem eram aquelas pessoas, que ele também não tinha uma ex-mulher chamada Janaína, que ele não conhecia Janaína, que ele também não estava na cidade de Itacoarituba, quando a delegada questionou, mas você não estava em Itacoarituba na terça-feira? Ele disse que não. E ela perguntou, então, qual que era a última lembrança dele. A última lembrança dele era ele na roça, trabalhando. Mas a delegada confirmou que ele não fazia nenhum tipo de tratamento psicológico, ele não tinha nenhum surto psicológico, as testemunhas familiares dele também confirmaram que ele era um trabalhador, um pai carinhoso, um pai presente, um pai que estava sempre ali com as filhas, tinha um temperamento normal, comum, e ninguém imaginava que ele poderia fazer isso. Então, agora, o que resta mesmo, Fabiano, é confirmar, então, na perícia, que ele utilizou as facas, três facas foram periciadas, uma com sangue, duas parece, de acordo com a polícia, tinha sido lavada, então, precisa confirmar os vestígios de sangue, e só com as facas agora para justamente confirmar que ele utilizou esse objeto para poder matar as duas crianças, Fabiano. A gente vai colhendo as informações e tentando entender qual foi a motivação desse assassino para tirar a vida das duas meninas, e até agora, sinceramente, eu não consegui entender, porque a Isadora relatou, olha, ele conversou com a ex-mulher, pediu para reatar o relacionamento, ela disse que não, e a coisa ficou tudo bem, e ele pediu para ela não ir trabalhar. Esse pedido para não trabalhar é o que a Isadora disse, é o que a delegada suspeita. Ele já pediu para ela não ir trabalhar, porque a intenção, então, também seria tirar a vida da ex-companheira. Mas, ela disse que tinha que trabalhar, e ele também não impediu, não fez nada ali que proibisse a mulher de ir trabalhar. Então, fica uma situação difícil, só a polícia, com muita investigação, vai conseguir entender qual foi a motivação. Agora, essa história de que não se lembra que tem filha, não se lembra que tem ex-mulher, não se lembra que estava na cena do crime, aí, com base no histórico, a pessoa nunca apresentou nada de anormal, nunca teve nenhum problema psicológico, nenhum tratamento foi feito, aí, já é o cara tentando, na minha opinião, tentando se livrar aí da culpa. E aí, demonstra um sangue mais frio ainda, viu, Isadora? Porque se o cara tem a consciência de que ele matou as duas filhas, ele deveria estar, neste momento, demonstrando arrependimento. E o cara está dizendo que não, eu não fiz isso, eu não estava lá, eu não conheço as meninas, eu não conheço essa mulher, essa ex-mulher, a mãe das meninas. Então, mostra que o cara não tem arrependimento do que ele fez. Então, é um cara frio, né? Frio. Uma pessoa que tem coragem de levantar a mão para uma criança, de fazer o que ele fez, pelo amor de Deus, né? Já, por si só, já demonstra uma pessoa extremamente fria. Agora, a gente vai ter que continuar acompanhando, viu, Isadora, para saber o que a polícia vai fazer a respeito disso. Ele já está preso, vai continuar preso, a justiça manteve a prisão preventiva dele, então, ele não sai da cadeia. Vai ouvir a mãe, para poder tentar entender exatamente, já ouviu, mas vai ouvir novamente, testemunhas e tudo mais, para tentar traçar uma linha e identificar qual foi a motivação que levou esse cara a cometer esse crime cruel, Isadora. Exatamente, Fabiana. As investigações continuam, né? O inquérito policial ainda continua. Vão ouvir ainda as testemunhas, a mãe. Precisa, né, do resultado da perícia também da faca, né? A arma utilizada ali para cometer o crime. Então, tudo isso vai ali chegar na conclusão final do inquérito policial para depois resultar na justiça e a justiça vai determinar realmente ali o destino deste homem. Mas, como você disse, realmente a justiça já aceitou o pedido de prisão preventiva, ele permanece preso, ele já foi encaminhado ao CDP de Serqueira César e agora continuar acompanhando os fatos. O velório ainda, inclusive, das meninas que continuam, acontece lá em Chavantes, elas serão enterradas lá, inclusive, porque é a cidade natal da mãe delas, da família da mãe delas. Então, elas serão enterradas lá. Provavelmente vai até o dia todo, a noite toda. Muitas pessoas estavam se mobilizando para poder também acompanhar o velório e o enterro também. E agora continuar realmente, de fato, acompanhando o caso, Fabiano, para a gente tentar entender realmente se teve um motivo ou não ou se foi justamente sangue frio. Mas, como a delegada disse, só por essa fala dele é completamente sangue frio e agiu de uma forma mais violenta possível, de forma mais ruim que existe do ser humano mesmo, Fabiano. E, infelizmente, todo mundo... A delegada mesmo, inclusive, Fabiano, super também emocionada, porque ela também viu toda a cena, estava ali também acompanhando o caso. Os policiais todos também ficaram emocionados. Muitos ainda tentaram perguntar para a polícia por que já não chegou atirando. Mas é o protocolo da Polícia Militar, eles também precisavam preservar as vidas de quem estava ali perto, porque tinha gás inflamável no local. Então, tinham que esperar que o gás desse uma diminuída para que ele não explodisse a casa. Então, ali foi toda uma cena ali, horas e horas de terror para todo mundo que estava ali vivenciando, vendo aquela situação. Mas a gente vai continuar, com certeza, acompanhando o caso. Traremos novas notícias, assim, que a nossa equipe receber a respeito dessa história. A justiça vai ser feita, eu não tenho dúvida disso. Esse cara vai ser julgado, esse cara vai ser condenado, e ele vai apodrecer atrás das grades. Porém, isso não traz de volta as meninas. A vida que foi interrompida precocemente, a dor da mãe e da família em perder duas crianças, infelizmente não tem nada que possa ser feito para justificar isso. Mas a gente vai acreditar na justiça, pedir para que Deus conforte o coração da mãe e das famílias. Isadora, obrigado pelo trabalho, parabéns pela cobertura, e eu agradeço, em nome da população que está acompanhando o Brasil Urgente, a sua sensibilidade. A sua sensibilidade mostra exatamente o que todo mundo está sentindo. Não dá para a gente ficar frio, ficar inerte acompanhando uma história tão terrível como essa, um dos crimes mais violentos que a gente já mostrou aqui no nosso Brasil Urgente. Obrigado.